Você tá triste, né, princesa? Não é pra ver pelos seus sorrinhos, eles não brilham mais com as luzes. Você tá cansada, né? Tá cansada de tudo ser uma decepção pras pessoas e sair por aí com um sorriso mais falso que nota de um real. Tá cansada das pessoas nunca se importarem o suficiente, de chorar todas as noites antes de dormir. E logo você, uma garota tão forte, querendo desistir da vida, isso não combina com você. Mas eu sei como é carregar o peso do mundo sobre os ombros e ainda por cima, aguentar tudo calado. Sei como é questionar as vontades de Deus por não suportar mais aquela dor. Mas eu te garanto que passa, princesa. Um dia você vai se pegar sentado no sofá da sua casa ouvindo aquela música que te fazia viajar no tempo. E vai dizer com um enorme sorriso Eu fui mais forte que o mundo. Deus não tarda e muito menos falha. E apenas age no tempo certo.